EFAP 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 Lider, vem dançar A boa vibe esta noite está no ar Lider, o teu balançar O clube inteiro para pra te ver dançar Então me és poderosa Me és feidosa Més pistosa Me és amorosa Me és poderosa Me és poderosa Me és poderosa Can we go now? Let's go now Vem dançar comigo Vá sentir a cena Convido os teus amigos Vamos dançar o esquema Mulheres a frente Os homens atrás Põe as mãos no ar Que isto está bom demais É para balançar o esquema Eu quero dançar o esquema Tu queres dançar o esquema Vamos balançar o esquema Eu quero dançar o esquema Tu queres dançar o esquema Vamos balançar o esquema Eu quero ter suas palmas já Toda a gente quer Es mas lá em cima então PA 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 Here we go Let's go Here we go Let's go Here we go Let's go Now Let's go Now Let's go Let's go Vim para dançar Vem pra dançar, amor de império, curte essas damas Pra dançar a banda, mexe nesse corpo Que te pega um dia linda e te dou o que é gostoso Vem pra dançar, amor de império, curte essas damas Pra dançar a banda, mexe nesse corpo Que te pega um dia linda e te dou o que é gostoso Gostoso, gostoso, eu quero gostoso